No vídeo de hoje iremos disputar Beyblade de fogo contra Beyblade de gelo. Exatamente, rapaziada! O vídeo vai ser muito incrível com esses dois elementos, fogo e água. Porém, a água vai estar no estado sólido. E, literalmente, nós congelamos as Beyblades, rapaziada. Olha, tem gelo embaixo, mano. Será que isso aqui dá mais aderência na arena, Arthur? Biel, não sei, mas eu acho que elas vão bater muito mais forte. Pois é, e aí, mano? Como é que a gente vai fazer? Quem vai ficar com gelo ou quem vai ficar com fogo? Biel, você que sabe, mano. Pode escolher. Vamos começar o nosso teste, cada hora um. Pode ser? É mais fácil assim, né? Então, antes disso, galera, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente ganhar 4 milhões de inscritos. E vamos lá! Lembrando que as Beyblades de fogo serão essas. E a primeira que a gente vai usar pra disputar com as de fogo é adorada. E pra usar a Beyblades de fogo, eu vou usar o lançador que tá caindo, cara. Vamos ver se vai dar bom essa Beyblades de gelo, Arthur. 3, 2, 1, vamos lá. Caraca! Caraca, Biel. Mano, a gente vai acabar girando, velho. Bizarro, tá? A de fogo é mais rápida. É lógico que ela é mais rápida, né, Arthur? Essa aqui tem gelo embaixo, pô. E você girou do jeito errado. É, e como já era de ser esperado, a Beyblades de fogo ganhou. Agora eu vou girar com a Beyblades de gelo. Beyblades de gelo preparada. 3, 2, 1, vamos lá. Caraca, eu falei que é um gelo errado, Arthur. A Beyblades de gelo simplesmente destruiu a do Arthur. Olha só no replay. Mano, que doideira, Arthur. Qual que você tá sentindo, mano? É o seguinte, mano. Eu só acho que destruiu porque você trocou o seu lançador. É, não tem nada a ver. O lançador é a mesma coisa, mano. Você trocou o seu lançador. Eu quero uma revanche. Ai, meu Deus. Eu vou ganhar do Arthur de novo mais uma vez, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá em 3, 2, 1 e... Caraca, eu consegui eclodir a Beyblade do Arthur. Ele também conseguiu eclodir a minha, velho. O gelo da minha já era. Foi todo embora, Arthur. É, Biel, pois é. Isso acabou ficando no empate, né? É, mano. Ficou no empate realmente. Até porque não tem como mais colocar... É, gostinho de Beyblade. É, você acabou de virar um Blader lendário com esse jogo. Também caiu. Bem, a gente pode perceber que a Beyblade é realmente muito forte, mas agora vamos trocá-las. Com a Beyblade de fogo eu vou usar agora essa Beyblade vermelha que é muito incrível. E eu agora vou usar a Beyblade vermelha. E ela tá cheia de gelo embaixo igual a outra. Vamos ver quem que é a mais forte, hein? Já deixe nos comentários. 3, 2, 1, let's go! Nossa, velho, a minha tá gelo perfeita, Arthur. Não tem como. Inevitável. Inevitável. Que sobrevivência, mano. Essa foi muito fácil. Muito, muito fácil. A sobrevivência é essa aqui. É demais. Ah, Biel, mas sinceramente, dessa vez eu também tenho uma desculpa, mano. O gelo desse lado aqui tá maior do que o próprio pininho da Beyblade. Se colocar na mão do Biel Trombo Forte, eu tenho certeza que eu consigo vencer. Me dá aqui que é a minha vez de usar Beyblade de gelo. Aí, Arthur, agora eu vou te ensinar como ser um Blader, tá? Hum, vamos lá, então. 3, 2, 1, vamos lá. Que legal. Não deu pra você, não, cara. Mas para de bater, sai agora, hein? Olha, já perdeu. Pô, velho, essa Beyblade realmente tá paia, viu, galera? Olha isso aqui como tá desnivelado, rapaziada. Tá realmente, tipo, muito, muito mal feito, velho. Mas eu vou tentar dar mais uma oportunidade pra ela. Olha só, rapaziada. Substituindo a minha Beyblade de fogo aqui, vou usar essa aqui novamente. Como eu sei que vai ser muito fácil, mano, o Biel não vai ter uma chance. Vamos ver, então. 3, 2, 1, vamos lá. Caraca, já tirou a minha, velho. Não, pois é, velho. Essa Beyblade de gelo é uma porcaria. Assusta, vem aí, ó. Realmente, essa Beyblade de gelo é impossível, mano. Eu vou ter que tirar o gelo dela pra gente poder conseguir batalhar normal. E olha só, já até consegui tirar uma parte. Vou tentar mais uma aqui. Pronto, a Beyblade voltou ao normal. E agora eu ganho. Vamos lá, em 3, 2, 1, velho. Caraca. Ó, a minha tá paradinha. Ai, meu Deus, só vai ter muito. A minha tá atacando, hein. Meu Deus. Caraca, a minha tem que vencer, velho. Tem que vencer. Por favor, não. Essa aqui é a Beyblade mais poderosa do mundo. Mas também, né, disputando contra a minha fraquinha, tadinha. Tinha que colocar uma oponente do tamanho dela. Mas tudo bem. Vai descansar, Beyblade. E vamos pra próxima de gelo. Dessa vez eu vou usar a Beyblade azul de gelo, rapaziada. E eu vou usar a Beyblade de fogo amarela. Será que minha Beyblade vai ter capacidade de vencer agora? Ó, Biel, sinceramente, eu acho que não, mano. Sua Beyblade é fraca. Fraca é você, cara. Então vamos lá. Vamos ver. 3, 2, 1, vamos lá. Nossa, caraca. Nossa, eu sou de uma porrada. Que isso? Ah, mas não ganha, não, velho. É impossível, velho. Mano, a minha deu uma porrada na do Arthur. Mandou pra longe. Mas é a mesma coisa que aconteceu na última lá. É, pois é. É a mesma coisa. O gelo aqui tá maior do que onde a Beyblade anda. Exatamente, mano. Ó, Biel, mas sabe por que a minha ganhou? Por quê? Porque ela tem LED. Ah, tá bom. Joga com a outra, então, de fogo. A que desmonta, eu tenho certeza que eu vou conseguir vencer. Fechado, então. O meu lançador de faísca vai dar um poder extra pra ela. Quero ver, então. Vamos descobrir, galera. Posicionado, hein, Arthur? Vamos lá. 3, 2, 1, vamos lá. Nossa, eu posso comprar fora. Vamos lá, Arthur. Ah, mas já parou, velho. O que é isso? Taca da porrada na minha. É, de fato, mano. A sua Beyblade tá acabando com a minha. Ó, Biel, mas vamos fazer o seguinte, então. O quê? Eu vou com essa de gelo aí e eu vou te dar um couro. Você não vai conseguir, você tá sabendo, né? Qual que eu vou, Biel? Eu vou achar fácil ainda. Um tempo. 3, 2, 1, vamos lá. Nossa, eu destruí a sua. Olha o gelo da sua. Mas não foi todo gelo, não foi todo gelo. Pois sim, foi todo gelo. Olha aqui, foi tudo. Caraca, mano. Acabou com o gelo da sua Beyblade. E a sua ainda tá rodando. Pois é, a minha é muito brava. Agora a disputa vai ser um pouco diferente. Não vai ter gelo nesse rolê, mas vai ser uma azul contra uma dourada. Então podemos considerar que vai ser uma Beyblade de água contra uma Beyblade de fogo. Finjam que elas realmente estão com alguma coisa. Mas elas vão disputar entre si quem será que vai ganhar, fogo ou água. Já comenta aqui embaixo. No meu caso, agora eu vou tacar a Beyblade de água. Eu vou tacar a de fogo, porque eu acredito que a Beyblade de fogo vai evaporar de água. Não vai ganhar nunca. Água apaga fogo. 3, 2, 1, vamos lá. Vamos ver que não olha. Caraca, a sua tá pulando, velho. Meu Deus, que isso? Caraca, que risco que é essa? Meu Deus. Não, como eu falei, a de fogo vence. É, mas ainda não acabou, lembra? Quem fizer 3 pontos, o primeiro vence. E agora eu vou ganhar. Tá 1x0 pro Arthur. Ai, velho, vamos preparar aqui agora no lançador. Vamos ver em 3, 2, 1, vamos lá. Agora é melhor. Nossa! Mano, você bateu bonito, velho. O que é isso? Sua Beyblade é muito rápida. Mano, mas você tá batendo muito forte, velho. Não, não é possível. É, Biel, deu um óbvio, 2x0. É, e pra quem comenta que sempre o dono do canal que vence, né, tá aí a prova viva. Mas vamos tentar, né? Pelo menos 1 pontinho eu quero garantir. Ai, posicionado, né? Vamos ver. 3, 2, 1, vamos lá. Agora é a hora. Nossa, tem que vencer o Arthur, mano. Não vai conseguir. Mas eu preciso vencer você, Arthur. É, mas o assunto tá girando muito, velho. Tá girando demais. A sua já tá parando, Biel. E... É. É, rapaziada. 3 pontinhos. Diretaço, mano. O Biel não teve a menor chance. É, rapaziada. Esse foi o vídeo de Beyblade de fogo versus de água. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Perdi essa última disputa, mas o vídeo foi muito incrível. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.